Atravessar as ruas muitas vezes pode ser uma tarefa perigosa, principalmente quando envolvem escolas e crianças. Pensando nisso, o jovem Vitor se uniu a CETOP e desenvolveu um projeto que busca mudar essa realidade. Então, lá nos Estados Unidos, quando eu estava na Flórida, eu vi uma maneira como os pedestres estavam atravessando a rua, levando uma bandeira de um lado da rua para o outro, e para chamar a atenção dos motoristas que também lá na Flórida vão pelas ruas como aqui no Brasil e vi como ia ser benéfico aqui esse sistema no Brasil, principalmente aqui em Lauro de Freitas, porque tem muitos lugares no Brasil, a maioria dos lugares, que os pedestres não se sentam seguros e os motoristas não respeitam. Os pedestres não respeitam a faixa dos pedestres, não param. Então, esse projeto aqui, com as bandeiras, vai servir para chamar a atenção dos motoristas, para os pedestres atravessarem a rua e atravessarem seguramente. Quando o Vitor, meu sobrinho, ele falou sobre esse projeto lá nos Estados Unidos, dizendo que tinha tido uma grande aceitação e diminuído o número de acidentes lá nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia. Ele teve a ideia de trazer para aqui para o Brasil e junto com o Projeto Crescer, que ele já tinha feito um outro trabalho anteriormente, ele escolheu o Projeto Crescer para buscar algumas escolas e junto com a Secretaria de Transporte, ter o apoio da Prefeitura através da Secretaria de Transporte, implementar esse projeto aqui em Lauro de Freitas, que seria um projeto piloto em Lauro de Freitas, aqui na Bahia e no Brasil. Então, eu achei fantástico o menino de 17 anos, com a cabeça pensando já no coletivo, pensando no bem-estar da comunidade, de adolescentes, das escolas. Para atravessar em segurança, o aluno precisa apenas pegar a bandeirinha que fica na frente da escola, sinalizar para que os carros parem e, ao atravessar, colocar novamente do outro lado da pista. O agente Jamilton ressalta a importância da iniciativa. Nota-se que é um projeto simples, feito por um jovem, que é muito mais importante, e para os jovens. A problemática do trânsito aqui, como nós sabemos, é muito séria. O Brasil está entre 5 e 6 países do mundo em acidente de trânsito e um dos locais onde mais acontece acidente de trânsito é próximo às escolas. E daí a importância desse projeto. O Brasil está entre 5 e 6 países do mundo em acidente de trânsito e 3 países do mundo em acidente de trânsito. O Brasil está entre 5 e 6 países do mundo em acidente de trânsito e 3 países do mundo em acidente de trânsito. O Brasil está entre 5 e 6 países do mundo em acidente de trânsito e 3 países do mundo em acidente de trânsito e 3 países do mundo em acidente de trânsito e 3 países do mundo em acidente de trânsito e 3 países do mundo em acidente de trânsito e 3 países do mundo em acidente de trânsito. Legenda Adriana Zanotto